Música Os cabos eleitorais repetiram a tradição negativa e encheram ruas e calçadas de santinhos em toda a região. Em Campinas, os funcionários do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura removeram só neste domingo 5 toneladas de propaganda política. E a estimativa é de que o município esteja livre da sujeira só depois de amanhã. O primeiro turno das eleições chegou ao fim, mas... Sujeira ficou. Nesta segunda-feira, a primeira tarefa do dia de Alexandre e da esposa foi juntar papéis. O casal passou um bom tempo varrendo a calçada para tentar tirar toda a sujeira. Muitos dos panfletos foram parar até dentro da casa deles. Para tirar tudo, o saco de lixo teve que ser grande. Acordava logo cedo essa bagunça e não veio ninguém para limpar, nem o responsável da prefeitura. Pessoas que caíram, levaram o tombo na calçada por causa de tanta sujeira que tinha no chão. Os bueiros que servem para escoar água ficaram lotados de santinhos. E não foi difícil encontrar vários outros pontos onde o desrespeito dos candidatos reinou. Para Alzira, o trabalho hoje foi dobrado. Já nas primeiras horas da manhã, a vassoura fez companhia para a diarista. E não foi fácil conseguir limpar a calçada. Vou parar de varrer porque o vizinho do lado ainda não deu conta de tirar, nem da direita, nem da esquerda. E o vento está colaborando. E o vento não deu trégua mesmo. Próximo às escolas onde houve votação, os papéis foram uma atração à parte. Durante o domingo, 65 pessoas caíram por causa dos santinhos jogados nas ruas. E mesmo com tantas quedas, no dia seguinte, eles ainda foram vistos aos montes. E mesmo com a tentativa de retirar os panfletos, eles ainda devem fazer parte do dia a dia da população por um bom tempo. Alguns funcionários da prefeitura trabalharam na retirada do material publicitário. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Os papéis foram espalhados por toda a cidade. E além de deixar a sujeira à vista, irritou a população. Deveríamos penalizar quem faz essa sujeira, não votando neles. De acordo com a justiça eleitoral, é proibida a entrega de santinhos durante o período de votação. Mas como eles foram espalhados na madrugada, nada pode ser feito contra os candidatos ou partidos. A Câmara de Campinas renovou mais da metade dos vereadores. 15 dos 33 parlamentares conseguiram permanecer nas cadeiras. A partir do ano que vem, a Câmara Municipal de Campinas ganha caras novas. Alguns políticos históricos ficaram de fora e apenas 15 dos 33 vereadores que estão no legislativo foram reeleitos. Uma renovação de 54,6% do quadro. Alguns vereadores, se você for ver pontualmente, eles representam uma renovação. Mas no geral, a qualidade não vai mudar muito não. Cada vereador deverá custar, por ano, 2 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. Eles ganham todos os meses 7 mil e 400 reais. E esse valor deverá ser reajustado a partir de maio, em cerca de 5%. Os membros do legislativo têm ganhado cada vez mais destaque na cidade. Principalmente, depois dos escândalos que assolaram Campinas. O atual chefe do executivo é o ex-presidente da Câmara. Ele teve que assumir o governo depois que o prefeito e o vice foram cassados. Uma votação polêmica também marcou o legislativo. 28 vereadores aprovaram um aumento de 126% nos próprios salários. A população ficou revoltada e começou a atirar ovos. Estes fatos podem ter ajudado na troca de mais de metade dos vereadores. Mas a população continua sem acreditar em grandes mudanças. Falar o português claro, eu votei em branco porque eu achei que nenhum deles estava dando um bom sinal que ia fazer alguma coisa porque nenhum deles faz o que fala. Eu anulei tanto o vereador quanto o prefeito. Porque para mim nenhum dos candidatos tiveram proposta assim que me agradou. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque melhora, a gente espera isso, né? Vamos ver se vai resolver alguma coisa, né? Vamos esperar. Tenho a impressão que a mudança, ela só vai ocorrer se a sociedade estiver mais atenta e acompanhando mais o que esses vereadores estão fazendo, né? E a nova legislatura alterou a composição de forças na Câmara de Campinas. Confira como ficaram as bancadas. O PSDB fez a maior bancada com cinco candidatos eleitos. Arthur Orce, Luiz Henrique Cirilo, Marcos Bernardelli, Gilberto Vermelho Cardoso e Jorge da Farmácia. O PT conseguiu quatro cadeiras. Jairson Canário, Carlão, Pedro Tourinho e Ângelo Barreto. O PSB também preencheu quatro vagas. Luiz Lauro Filho, Flores, Pastor Elias Azevedo e Paulo Galtério. O PP teve três eleitos, Rafa Zimbaldi, Tico Costa e Gesiel. O PSD elegeu dois candidatos, Neuza do São João e Vinícius Gratti. O PPS também teve dois eleitos, Sidão Santos e André Von Zubem. O PTB elegeu dois candidatos, Tiago Ferrari e Jorge Schneider. O Democratas também conseguiu duas vagas, Professor Alberto e Campos Filho. O PMDB foi outra legenda com dois eleitos, Zé Carlos e Cid Ferreira. E sete partidos conseguiram eleger um vereador cada um. PSOL Paulo Búfalo, PRB Professor Roberto Alves, PDT Aurélio Cláudio, PSC Carmo da Farmácia, PSL Edson Ribeiro, PCdoB Gustavo Peta e PV Rossini. E vamos acompanhar agora o resultado das eleições em outras cidades aqui da nossa região. Piracicaba, Gabriel Ferrato é o novo prefeito. Ele foi eleito pelo PSDB com 73,54% dos votos. Em Itapira, o novo prefeito é Natalino Paganini do PSDB. Ele conseguiu 67,93% dos votos. Em Sumaré, Cristina Carrara do PSDB saiu vitoriosa nas urnas com 44,98%. O novo prefeito de Indaiatuba é Reinaldo Nogueira. Ele foi reeleito pelo PMDB com 65,10% dos votos. Em Valinhos, Cleiton Machado chegou na frente e é o novo prefeito pelo PSDB com 46,84% dos votos. Meira foi eleito prefeito de Hortolândia pelo PT com 58,47% dos votos. Em Mojimirim, Gustavo Estúpido, PDT, foi eleito com 35,27%. No próximo bloco, em Jaguariúna, prefeito eleito neste domingo pode não assumir o cargo.